Olá você do Mecânico Online, tudo bem? 15ª edição da Feira AutoMec Uma feira que reúne equipamentos, mecânica, manutenção, reparação Todo esse universo da mecânica Você vai acompanhar aqui no Mecânico Online A gente vai mostrar todos os detalhes Vamos passear, literalmente, na edição 2023 da AutoMec E você, aqui no Mecânico Online, vai encontrar um grande especial Tudo isso a gente vai postar em nosso canal de vídeos aqui no YouTube O canal Autoespecialista Então, seja muito bem-vindo à nossa cobertura da AutoMec 2023